Vamos lá, refrigerante. Vamos mostrar. Mostra aí. Mostra, o povo vai assistir. Muito bem, Sr. Tiago Rocha, refrigerante. Olha só, uma lata de refrigerante tem 35 gramas de açúcar. Dão 7 sachês. Mas vamos falar de 2 litros aqui, que é o comum. Todo mundo toma tranquilamente, quem toma refrigerante, bebe refrigerante, vai beber 2 litros de refrigerante no fim de semana. Isso aí é frouxo, isso é tranquilo. 2 litros de refrigerante, é muita loucura. 210 gramas de açúcar. Caramba. Vamos fazer o cálculo? 49 sachês de 5 gramas. É praticamente essa caneca inteira. Essa caneca inteira. E cheia. Cheia. E cheia. Eu tenho um vídeo na internet com esse assunto, que está com mais de meio de acesso, e eu mostro em copo transparente para a pessoa entender. Poxa vida. Então, olha só. E é o seguinte, não é o pretinho, não, que é o pior. O pior em açúcar dos refrigerantes é o de limão. Ah, é? É o de limão. É o que mais tem açúcar é o de limão. Tá. Supera, superlota. Já deve estar perguntando o Diet, né? O refrigerante Diet. É, eu ia fazer essa pergunta. É, o refrigerante Diet, então, você toma açúcar. Porque ele é 18 vezes pior. Qualquer dia eu venho aqui para falar sobre os quatro piores adoçantes. Ué, mas mesmo aquele está escrito zero... Zero o quê? Zero açúcar, né? Zero saúde, né? Zero saúde, zero nada para ti, zero, zero, né? Agora, para eles, tudo. Então, assim, ó. É vantagem tomar açúcar se for tomar adoçante. Qualquer dia eu volto aqui para falar dos quatro piores adoçantes do mundo. Tá. É um programa todo, tá? E é assustador como as pessoas estão iludidas tomando adoçante. Vamos para agora o mais temível e terrível. Gente, eu estou ficando assustado, é verdade. Deixa eu ver aqui aonde a gente acha o livro. Isso, rapidamente, Fábio. Esse livro aí, ele tem mais de 220 tratamentos naturais. Tem um índice com enfermidades, mais de 60. Eu explico os piores e melhores alimentos do mundo. E uma coisa interessante aí. Eu dou um estudo científico sobre a doença que mais vai matar no mundo até 2020, que é a depressão. Posso passar meus contatos? Por favor. Meu site www.palestrantetiagorrocha.com.br Você consegue o livro por lá. As redes sociais, você coloca na internet aí, no Google aí. Coloca, palestrante Tiago Rocha. Você vai achar Facebook, você vai achar Instagram e vai achar o YouTube, o nosso canal. Estamos com mais de 360 mil seguidores, mais de 100 milhões de acessos. Tá bom, Tiago? Posso dar o pensamento final? Por favor. Se você não tem tempo de cuidar da sua saúde, preste muita atenção. Você vai arrumar tempo para cuidar da sua doença. Cuidar da saúde é igual ir no dentista. Sempre falo isso. Ou você vai para tratar ou vai para arrancar. Muito obrigado. Olá, se você deseja tratar a sua doença sem o uso de remédios químicos, eu escrevi um livro com tratamento natural para mais de 90 tipos de doença. Desde uma simples azia até um zumbido no ouvido. Doenças como pressão alta, diabetes, refluxo, gastrite, intestino preso, são todas doenças controláveis. Porém, tem que saber o tratamento natural específico para essa doença. O livro Curas Extraordinárias tem mais de 90 tratamentos para 90 tipos de doença. E muito mais. Tem a lista com os piores e melhores alimentos do mundo. Tem a lista com os alimentos que mais emagrecem no mundo. Tem a lista com os alimentos que mais aumentam a imunidade no mundo. Eu vou deixar aqui embaixo um link para você ver como pode comprar esse livro e também a melhor forma de pagamento. Doença, tempo e descuido. Saúde, tempo e cuidado. A sua saúde é o seu maior patrimônio. Cuide dela. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!